Uma diarreia orgânica ou exudativa pode ser uma exudação de proteínas, de sangue, de muco ou pus, ou ela pode ser uma diarreia somente resultante de um processo inflamatório ulcerado ou infiltrado. De qualquer forma, nesse caso do processo inflamatório ulcerado ou infiltrado, ela pode ter relação com neoplasias, com doença inflamatória intestinal, então aqueles pacientes que você atende como Crohn, retocolite ulcerativa, eles podem ter esse tipo de diarreia. Parasitoses também promove esse tipo de diarreia. Além de tudo isso, pode haver nos casos dessa diarreia orgânica ser de origem de um processo inflamatório ulcerado ou infiltrado, sendo uma neoplasia ou uma doença inflamatória intestinal, há mais perda de proteínas nesse caso. E aí é importante você considerar isso no momento que você estiver fazendo o seu manejo nutricional, se esse for o tipo de diarreia. E a diarreia, no caso também, oriunda de parasitoses e até mesmo a doença inflamatória intestinal, pode levar também a maior perda de muco, de líquidos e eletrólitos. Claro, em todos os quadros de diarreia, é recomendado a gente fazer a reidratação, a reposição de eletrólitos, de líquidos. Mas algumas têm uma necessidade ainda mais importante pela própria característica da diarreia.